Passar na Anbima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e nesse vídeo a gente vai fazer um duelo de CDB vs LCI. Bem, se você acompanha os nossos vídeos aqui, vocês sabem que a gente gosta de falar da Anbima na prática. Ou seja, a gente sai um pouco da teoria, a gente sai um pouco da apostila, a gente sai um pouco das videoaulas e dos simulados para a prática. Porque é de fato isso que realmente importa. Não só você passar na prova, mas saber tomar decisões inteligentes no que diz respeito ao atendimento aos seus clientes e também no que diz respeito a cuidar do seu cliente, certo? Então, eu quero trazer uma simulação e eu quero que você me ajude a encontrar a melhor resposta, certo? Pense o seguinte, imagina que o seu cliente chega na tua agência e diz assim, olha só, eu tenho 10 mil reais para investir por um ano. O que você me recomenda? É melhor eu colocar o meu dinheiro num CDB que está pagando 100% do DI ou eu coloco o meu dinheiro numa LCI que está pagando 90% do DI? Olha só, CDB 100% e LCI 90% do DI. Eu trouxe uma colinha aqui, olha só que eu como sou uma pessoa muito legal, eu vou colocar aqui na tela para você para que a gente consiga saber exatamente qual o melhor investimento para esse teu cliente que chegou lá na agência, ok? Na data que eu estou gravando esse vídeo, o DI está 14,13%, certo? Então, DI 14,13%. Então, o seu cliente quer saber se ele coloca no CDB ou na LCI. O CDB está pagando 100% do DI, que significa 100% de 14,13%, significa 14,13%, certo? A LCI está pagando 90% do DI, que significa 90% de 14,13%, segundo a minha colinha aqui, é 12,72%. Então, a gente chega à conclusão de que o CDB é muito melhor do que a LCI, certo? Olha só, uma coisa que é extremamente importante para você levar à prova da MIMA e no dia a dia da tua carreira é que LCI, CRI, LCA, CRA e poupança são investimentos que apresentam isenção fiscal para pessoa física, ou seja, isenção de imposto de renta. Então, vamos continuar o nosso estudo aqui. Olha só, R$10.000 aplicados a uma taxa de 14,13% ao ano, que nada mais é do que 100% do DI, dá R$1.413. Isso é o rendimento que o teu cliente vai ter, ok? R$10.000 aplicado a 90% do DI, que é 12,72%, dá R$1.272, certo? Então, nesse caso, rentabilidade bruta é R$1.413, a rentabilidade do CDB e R$1.272, a rentabilidade da LCI. Mais uma vez, a gente chega numa parcial e essa parcial está apontando que o CDB está na frente da LCI, nesse exemplo, certo? Só que agora vem o IR e o IR obedece à tabela regressiva e começa com 22,5%, 20%, 17,5% e 15%, certo? Nesse caso, investimento de um ano, esse investidor vai pagar 20% de imposto de renda. Portanto, no CDB, ele vai pagar R$282,60 de imposto de renda, 20% sobre o que ele de fato ganhou. Na LCI, ele não paga nada de IR, nada. Então, qual é o resultado final dessa história? LCI, rendimento líquido R$1.272, CDB, rendimento líquido R$1.130,40. Logo, nesse exemplo, a LCI rendeu R$141 a mais do que o CDB. Olha só. Então, eu estou trazendo esse exemplo para lembrar você do seguinte. Ambos são títulos de renda fixa. Nesse exemplo, ambos apresentam o mesmo risco de crédito, apesar de que estão cobertos pelo FGC, porque são títulos emitidos por banco e o FGC cobre até R$250 mil por CPF, ok? Então, e ambos possuem a mesma variação de preço, porque ambos estão indexados ao DI. Mas a LCI, nesse caso, mesmo apresentando uma rentabilidade nominal menor do que a rentabilidade do CDB, ela, no resultado líquido, no novis fora, na hora de fazer a conta, ela apresenta melhor rentabilidade por conta da isenção fiscal. E o que eu quero que você leve para a sua prova da Unbima, que LCI, CRI, LCA, CRA, poupança apresentam isenção do imposto de renda para a pessoa física, ok? Então é isso. Mas eu quero dar dois legados importantes para você. Isso está longe de ser uma recomendação de investimento, ok? Porque não dá para a gente recomendar investimento sem conhecer o cenário, sem conhecer o contexto, sem conhecer o objetivo do cliente, sem conhecer o horizonte de tempo, ok? Então é só um exercício para provocar você a pensar que aquilo que parece ser o melhor, 100% do DI, pode ser que não seja tão melhor assim, certo? Então esse era o meu recado. E o segundo recado é para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, porque toda segunda, quarta e sexta-feira tem vídeo novo de Unbima na Prática, que serve para você que está estudando para Unbima, ou até mesmo para você depois que passar no Unbima, porque a gente vai trazer exemplos para melhorar o seu desempenho na sua carreira dentro do banco. Certo? Então se inscreva no nosso canal aqui e eu vejo você no próximo vídeo. E aí Aquela fila de gente para você atender e o telefone toca. E é um cliente que diz assim, olha só, eu tenho aqui 10 mil reais em ações da Petrobras. Elas serão desvalorizadas por conta de um fator externo. Vamos aqui partir do princípio que eu vou colocar aqui na tela. E aí